Faz escorregar isso, faraó tá se divertindo Chegou, olha só, Maze Escape, coisa boa, Mariana, é legal o jogo? Escorrega, 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 escorrega Tão ótimos, quero ver, escorrega Oi gente, a pirâmide é áspera, ela é de pedra, cara, não é bom Vai raspar a bunda, irmão Ah, não chega tema aqui, é verdade É verdade, não chega, né? Desmaia Ai, 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 ai Olha aí, caiu em pé Que isso, Sticky, é RPG violento? Cai Vai de cara do show Fim, é essa a história do faraó Olha aí, cara Lei, lei da vida, chat Não escala em pé